Quando um produto ou serviço traz danos ao cliente ou a terceiros, o caso é caracterizado como acidente de consumo. Saiba como agir nesta situação. A promotora de vendas, Caroline Ribeiro, levou um grande susto quando parou em uma famosa rede de lanchonetes para comer um sanduíche vegetariano. Ela encontrou uma lagarta na salada. Caroline tirou fotos da situação. Eu tive uma surpresa bastante desagradável. Já no final do lanche, ao abrir o pão, eu encontrei uma larva de folhas. Então, é uma situação bastante complicada. Eu fiquei com nojo. A promotora de vendas reclamou com a gerência que tentou amenizar o problema. Só que nada foi resolvido. A consumidora, então, entrou na justiça contra a empresa. Eu denunciei na vigilância sanitária do Distrito Federal e foram lá depois de um mês e encontraram um pacote de alface fora da validade. Então, não foi um descuido ocasional. Parece que é um problema frequente. Então, eles têm que tomar mais atenção com isso, têm que investir na higiene, porque é muito importante. O que Caroline passou é conhecido no meio jurídico como acidente de consumo. É quando um produto ou serviço provoca danos ao cliente ou a terceiros. É caracterizado desta forma mesmo que o consumidor siga as instruções corretamente. Este advogado lista outras situações que podem ser vivenciadas no dia a dia por muita gente. A ingestão de alimentos, alimentos que estão vencidos, que causam intoxicação, medicamentos com dosagem errada, produtos de higiene e limpeza, onde aquele sabonete causa alergia. Para as mulheres, aquele shampoo ou aquele produto de tintura que causa até a queda no cabelo. As embalagens. Na hora de você tirar o produto da embalagem, a embalagem te fere, te corta. No Brasil ainda não há estatísticas sobre o número envolvendo os acidentes de consumo. Os dados seriam importantes para traçar uma média de casos em determinados setores e empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, há 30 anos, os consumidores já contam com o serviço de registro. E de acordo com uma agência governamental norte-americana, chegam a ser gastos 700 bilhões de dólares com o tratamento das vítimas. O PROCON do Distrito Federal já está em alerta e estuda medidas para começar a cadastrar os casos de acidentes de consumo. A intenção é mapear as empresas que cometem este tipo de ocorrência. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem se mobilizado no sentido de que cada órgão de defesa do consumidor, pelo Brasil afora, estados, municípios, registrem com mais cuidado aqueles casos que supostamente são casos isolados de visto de qualidade de um determinado produto, porque a partir do cruzamento dessas informações, é possível se identificar defeitos que sejam, por exemplo, um recall e que, se medidas não forem tomadas, eles potencialmente provocariam acidentes de consumo.